Então se você dá um alimento melhor pra sua mente, assiste bons filmes, lê bons livros, estuda, filtra o que você assiste, o que você escuta, o tipo de música que você escuta, o tipo de programa que você vê. Porque quando você faz isso, você está alimentando a sua mente, então quer dizer que o processo esse involuntário que tem de pensamentos, eles começam a se tornar melhores. Por isso que vamos treinar a mente, treinar a mente, o processo de treinar a mente começa aí. O que você assiste, o que você escuta, o que você lê, qual é o alimento que você dá pra sua mente. Se você der o melhor alimento, você vai ter os melhores pensamentos.